Os Awá formam um dos povos indígenas que vivem no Maranhão. Depende da floresta para sobrevivência e, assim como vários outros, estão sob ameaça. De acordo com o Conselho Indigenista Missionário, eles ocupam dois territórios no estado, a Reserva Araribóia, na região sudoeste, e o território Awá, na região noroeste. Ambas as áreas sob conflito iminente, principalmente por conta da ação de madeireiros. Dos 17 territórios indígenas reconhecidos e demarcados e os outros que não estão reconhecidos pelo estado demarcado, sofrem de invasão e isso já vem de algum tempo. O que tem nos assustado e também que causa preocupação e cautela é logo depois desse novo governo, desse esvaziamento da FUNAI, dessa retirada da responsabilidade da FUNAI de identificar, demarcar, delimitar território indígena e transferir isso para o Ministério da Agricultura e entregar isso na mão de ruralista, você tem uma intensificação da invasão dos territórios. Então, nós estamos falando que o território dos Awá foi invadido, Araribóia foi, porquinhos do povo Canela também estão com situação de invasão. A situação seria ainda mais grave, próximo ao povoado de Santa Luzia, no município de Arame, área da reserva Araribóia, onde somente em 2016, cinco indígenas foram assassinados. De acordo com a Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular, já em 2019, foi constatada a ação de madeireiros próximo ao território Araribóia. Também foi verificada a ação de pecuaristas na região. De acordo com a Secretaria, a situação está sendo monitorada e os dados repassados aos órgãos de proteção. A partir do momento que nós recebemos essas denúncias, a função da Secretaria foi, de fato, encaminhar aos órgãos e autoridades competentes para investigar e tomar as providências. Então, nós encaminhamos as denúncias ao Ministério Público Federal, ao FUNAI, ao INCRA, ao IBAMA. Todos os órgãos que estão incumbidos da função de proteger o território indígena, eles foram noticiados e estão cientes. O secretário adjunto de Direitos Humanos e Participação Popular afirma ainda que, com mudanças feitas pelo governo federal na política de proteção a povos indígenas, a situação pode ficar ainda mais grave. A retirada da FUNAI, da incumbência de fazer a demarcação das terras, bem como a retirada da FUNAI, da incumbência de fazer a proteção dos territórios indígenas, acabou por... resultou na fragilização da proteção aos territórios indígenas. Essa fragilização, ela já repercutiu nacionalmente, inclusive em alguns estados, como Mato Grosso e no Pará, e que, de fato, concretizou-se a invasão de territórios indígenas por fazendeiros, grileiros, pessoas que se acham autorizadas a praticar esse tipo de ações. Mesma oposição do Conselho Indigenista Missionário, que também vê motivo de preocupação para os povos em várias regiões do país. O povo indígena é dono do seu território tradicional, cabe ao Estado reconhecer, preservar, proteger, preservar a vida dos povos que estão lá, mas diante dessa insegurança que o próprio governo colocou, deixa os povos numa insegurança maior ainda e essa iminência de conflito é maior com essas invasões que estão se intensificando. Então a gente também não pode achar que tudo isso vai ficar tranquilo, porque não é uma situação tranquila de fato.